Fala rapaziada, fala rapaziadão, sejam bem-vindos para mais um vídeo de canal Futebol Mania. Eu sou João Pedro e família, lembrando vocês que todos os dias às 10h30 da manhã e às 18h da tarde temos vídeos novos do canal. E no vídeo de hoje, família, vou trazer para vocês aí notícias sobre o mercado da bola, que agora está bem movimentado, né? Porque está iniciando a temporada europeia agora, né? Então, assiste até o final do vídeo que vocês vão gostar. Então, bora lá para o vídeo! O Sérgio Ramos, né, família, que não está tendo uma boa relação com o presidente do Real Madrid, né? O Florentino Pérez, está praticamente de saída do Real Madrid, né? Porque não conseguiu negociar o contrato que ele tanto queria, né? Que é um contrato de dois anos. E aí surge um forte candidato aí, que é o Manchester City, família, que está pensando em fazer uma grande proposta para o zagueiro, né? O Sérgio Ramos, de dois anos, que é o contrato que ele queria com o Real Madrid, que o Real Madrid emperrou, ah, ficou enrolando, 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 que até que vai surgir proposta aí para o grande capitão aí da seleção espanhola e também do Real Madrid, família. E aí, fortes candidatos, além do Manchester City, né, que vai fazer uma proposta para ele. Tem também o PSG, que corre por fora, né, que pode sim ser um forte candidato, porque são os clubes que têm mais dinheiro, né, tanto o PSG quanto o Manchester City. Então é um grande candidato aí. Eu acho que se o Manchester City conseguir contratar o Sérgio Ramos, rapaz, imagina essa zaga. Se o Rubem Dias sozinho, né, sozinho, está fazendo milagre nessa zaga aí do Manchester City, imagina com o Sérgio Ramos jogando, cara. Eu sou doido para ver o Sérgio Ramos jogando na Premier League. E falando em Premier League, né, família, o Chelsea acabou de ser campeão, né, da Champions League. E aí, tem jogadores que estão aí, né, estavam emperrando a negociação. E após o título da Champions League, o Chelsea, né, quer renovar o contrato do Nungulo Canté. Que jogadorzaço! Jogou muita final. Não vou nem falar muito, não, porque, cara, ele é cracaço, cracaço. Joga demais, marca, tem 20 pulmão, 20 pulmão, porque o que o cara corre é impressionante, família. Aí, né, quer renovar o contrato do Canté, do Thomas Tuchon, né, que é o treinador do time. E também renovar o contrato, sabe de quem? Do Thiago Silva, família. E o cara já tem 36 anos e está jogando o fino do fino do futebol. Por que, Paris, que você liberou o Thiago Silva, cara? Olha só, dois jogadores que... Dois jogadores não, né, um técnico e um jogador que o PSG dispensou praticamente, né. Um foi demitido e o outro não quis renovar. A diretoria não quis renovar com ele, que foi o Thiago Silva e o Thomas Tuchon. Os dois saíram e foram campeões do Champions League. Olha aqui, olha aqui, merda, o que aconteceu. Pelo amor de Deus, né, PSG? Ah, e vai ter, família, lembrando vocês, que vai ter um vídeo específico falando sobre o PSG, que está vindo forte também no mercado da bolo. Aí vai ser um vídeo específico falando dele. E aí, né, voltando aí ao assunto Real Madrid, ele emprestou o Brian Dias para o Milan. Só que o Milan quer contratar ele em definitivo agora, porque ele vem jogando muito bem no Milan, né. E aí o Milan quer contratar o Brian Dias. Vamos ver aí o que o Real Madrid vai negociar. Eu acho particularmente que o Real Madrid vai aceitar, porque o Brian Dias não estava tendo oportunidade no Real Madrid, né. E no Milan ele está conseguindo jogar, ter mais minutagens de jogos, né. E aí eu acho que o Real Madrid, até porque não ia usar, vai vender para o Milan, porque lá ele está sendo útil. Então, vamos ver como que vai decorrer essa negociação, família. E o outro jogador, família, é o Aurier, Sauri Aurier, que joga no Tottenham, que pode pintar aí no PSG. Ó, PSG em busca de lateral, hein. Ó, fica de olho no PSG, porque eu acho que na próxima temporada aí promete, porque pelo menos está fazendo, tentando contratar um jogador de peso, né, para reforçar a lateral, porque, pelo amor de Deus, o PSG para contratar atacante é uma maravilha. É super expert, mas para contratar lateral, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu não sei como que o desenvolvador técnico lá, a diretoria, não vê que o PSG tem uma grande deficiência nas laterais, precisa se reforçar. E aí, nesse vídeo que eu vou trazer para vocês, família, vou falar explicadinho, porque tem grandes jogadores aí que podem pintar no PSG. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar a gente. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri